Em Giraldo Ponciano, a Secretaria da Agricultura também está usando a tecnologia para melhorar a produção do campo. Confira! Parece difícil mesurar os dados de produção de um município, mas não é nada complicado. A Secretaria de Agricultura de Giraldo Ponciano contratou um aplicativo usado para quantificar a produção agrícola. A estratégia é planejar melhor os investimentos na agricultura. Esse aplicativo é o Estat Rural. Foi desenvolvido por uma empresa, essa Modo e Develop, em parceria com o nosso município, para que a gente pudesse mensurar o que o município produz e o que a Secretaria está fazendo para que a gente possa prestar conta à sociedade do recurso que é aportado na nossa Secretaria de Agricultura do nosso município. Com isso eu consigo acompanhar as ações tanto do que a gente produz em área, em quantidade de família, quanto também do que cada técnico da Secretaria está fazendo, o que é que está assistindo. Nós temos lá grupos de produção atendidos pela Secretaria, grupos de ovino, de bovino, de apicultura, de aquicultura, de hortaliças. O aplicativo Estat Rural apresenta todo o mapeamento do município, uma forma tecnológica de traduzir o campo na tela do celular. Aqui a gente pôde mensurar em números de produção, quantas famílias trabalham com gado de leite que são atendidos pela nossa Secretaria, aqui tem 753 famílias, gado de corte a gente tem lá 414, ovino 447, avicultura basicamente todos os produtores criam galinha, tanto de postura quanto de corte, tem lá o suíno 292, esse outro aqui entre aqueles que são menores, representativo mais grande para o nosso município, que são os apicultores, aquicultores, cria-peixe, camarão, dentre outros. Aqui a parte rural, aqui tem o que é que eles plantam, a maioria das famílias lá plantam milho e feijão, ou seja, prova mais uma vez que é uma cidade de base familiar, de cultura de subsistência, tem a mandioca, o fumo. As secretarias municipais de agricultura também podem conhecer mais o aplicativo. E também deixar exposto para que cada secretaria que queira fazer uso possa estar conversando com a empresa que desenvolveu. Então é um aplicativo aí que facilita a vida do secretário, mas também ajuda o agricultor. Demais, 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 porque torna o agricultor até mais motivado na sua atividade, porque ele às vezes está num complexo, numa unidade de produção, que ele não se sente inserido onde ele faz parte. Por exemplo, nós lá em geral não éramos vistos como o maior produtor de mel do estado de Alagoas. A partir desse trabalho de mensuração, coletando dados, tendo o acompanhamento técnico dos produtores, a gente pôde mostrar para eles que eles são os maiores do estado. Na parte de fumo, a gente não sabia de contexto a produção. Hoje a gente já tem consciência de quase toda parte. A parte de mandioca, de milho, a parte de criadores de gado de leite, que a gente luta para estar inserido na bacia leiteira. E hoje está lá, com 753 famílias trabalhando na atividade de bovinho de leite e é atendido pela secretaria.